Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Em contratar o jogador Tá focado em contratar o jogador, muito difícil Essa negociação não acontecer Então nos próximos dias pode ser que esteja pintando Mais um reforço pra essa equipe do Galo Que ainda tem que arrumar bastante coisa Pra essa sequência de temporada Tem treinador que pode chegar por aí Tem lateral chegando por aí também Fiquem de olho no canal Que tem lateral chegando na equipe do Galo também Amanhã eu vou fazer um vídeo também Falando mais sobre o lateral do Galo Que pode estar chegando nos próximos dias E tem muito reforço aí Pras diversas equipes brasileiras Que estão se movimentando bastante Nesse mercado de meio de ano O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu não esqueça de deixar o seu like Que isso é muito importante Se inscreve no canal se você for novo E ative o sininho das notificações Pra não perder nada aqui do canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo